Salve-nos, irmãos, com a graça e a paz de Nossa Senhora, Salvador Jesus Cristo, amém? Prazer em cumprimento de estar aqui também, mais uma vez, principalmente depois desta apresentação linda e maravilhosa das nossas crianças. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um, cada uma, que Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um, em nome de Jesus. Foi nos pedido para falar sobre fé, né? Eu estava pensando que falar, e às vezes fica até difícil nós falarmos depois de uma apresentação dessa. O que dizer? Mas é sempre bom e sempre maravilhoso quando temos a oportunidade de falarmos das coisas de Deus, de falarmos da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é a nossa única regra de fé e prática. Eu quero que os irmãos saibam a Bíblia, o livro do Evangelho de Marcos, capítulo 11, apenas o versículo de número 22. Marcos, capítulo 11, apenas o versículo de número 22. Irmãos, podem ficar sentados, eu vou estar lendo esse versículo, que é pequeno. Amém? Todos acharam? Diz assim, a Palavra de Deus. O título é o poder da fé. Ao que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus. Ao que Jesus lhes disse, tem de fé em Deus. Ó Pai, estamos diante da Tua presença neste momento, ó Pai, olhamos a Tua Palavra, Tua Palavra que vive este caso. Fala aos nossos corações, ó Pai, continue falando aos nossos corações, assim como o Senhor tem falado nesta noite, ó Pai, neste culto. Em nome de Jesus, ó Pai, unja os Teus lábios para estar proferindo a Tua Palavra neste momento. Em nome de Jesus pedimos, em nome de Jesus agradecemos, amém. Quem diz fé em Deus? Jesus, ele falou isso aos seus discípulos e questionando algumas coisas na caminhada de Jesus e os seus discípulos, que muitas vezes eles foram questionados com relação a isso, a falta de fé. Fé. Este ano nós estamos trabalhando, Deus colocou o coração do nosso pastor com relação a isso, é o tema da igreja, né? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Crença, confiança, é a confiança que depois estamos em todas as providências de Deus. Mas é muito fácil, às vezes, a gente falar de fé quando as coisas estão tão bom, estão tão bem. É tão fácil falar de fé quando a geladeira está cheia, quando não falta nada. Mas muitas vezes, como elas cantaram e enceraram aqui, aquela viúva só tinha duas moedinhas, né? E teve confiança, teve fé em Deus e foi ali e depositou tudo que tinha. E Deus se agradou daquela mulher e lhes deu aquilo que ela estava necessitando, supriu as necessidades dela. O que é verdadeira fé? Nós ficamos sabendo quando nós lemos, quando se fala de fé, qual versículo você lembra da Bíblia? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quando alguém pergunta para você, qual é a definição de fé que você tem? Às vezes a gente nem sabe de qual versículo fala. Está lá em Hebreus 11, 1, é só você lá, né? Às vezes a gente não decorou. Mas quando se fala de fé, realmente nós ficamos sabendo o que é fé. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O que é fé? O que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando ainda que o não possamos ver adiante de nós. Ainda que não possamos ver, mas nós confiamos. Às vezes é difícil, irmãos, essas coisas. Mesmo nós como crentes, mesmo nós como evangélicos, mesmo nós como cristãos, como sabedores da Palavra de Deus. É tão difícil muitas vezes nós exercitarmos a nossa fé. Muitas vezes nós precisamos pedir como os discípulos, Senhor, aumenta-nos a fé. Ou ajuda-nos a nossa pequena fé. Eu vou alongar, não tem alguns passos aqui, então nós vamos passar um pouco rápido por causa do tempo. Qual é o motivo de nossa fé? O motivo de nossa fé são as Escrituras. O Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 4 diz assim, Para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruído, ou seja, ensinado. Para que nós possamos ter certeza, ou seja, para que nós possamos ter fé nas Escrituras. Então, o motivo da nossa fé é a Palavra de Deus. É a Bíblia que nos ensina todas as coisas. Nós estamos estudando na Escola Dominical, falando sobre isso. O Deus do Livro e o Livro do Deus, não é isso? E fala muito claro para nós sobre a necessidade de nós buscarmos, na Palavra de Deus, aquilo que precisamos. E quantas vezes perdemos essa oportunidade? Quantas vezes deixamos para lá? E quantas coisas fazemos errado? Por quê? Não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. O terceiro ponto é o objeto de nossa fé. É o próprio Deus.